Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor. E às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó. O importante é ter amor, ser família. Olá, Jacarei. Nós do PSC queremos fortalecer as famílias. Venha fazer parte desse projeto. Nosso sonho é ver as famílias felizes. E juntos podemos fazer com que esse sonho se torne realidade. Vem com a gente. Boa tarde. Esse é o momento partidário. O momento onde a gente pode expressar a ideologia do partido, o PSC. O Partido Social Cristão. Desde que nós nos filiamos ao Partido Social Cristão. Eu tenho visto o crescimento nas ações que o partido tem promovido. Somos um partido de bandeira leve. Um partido aonde não temos mácula. Um partido aonde está comprometido com a família. Mas também temos um partido com bandeira pesada. Por que pesada? Porque nós temos um compromisso com os ideais cristãos. E eu já disse aqui que o Partido Social Cristão. Ele está inteiramente dentro das ideologias de Cristo. E Cristo diz, quando ele esteve aqui na terra. Deixou a sua mensagem. Uma das mensagens lindas. Aonde ele orienta o ser humano. E ele diz para o ser humano. Não matarás. E nós temos visto que a atual conjuntura do nosso país. O atual governo dentro do nosso país está dizendo o quê? Está praticamente colocando as claras. E dizendo, nós estamos matando as famílias. Nós estamos sufocando as famílias. É cobrança de impostos. É juros abusivos. É o preço dos alimentos que estão subindo a cada dia. E as famílias estão sendo esmagadas. E o Partido Social Cristão vem de contra tudo isso. Vocês podem ver a situação que nós vivemos agora. Recentemente, no carnaval. A questão não é fazer apologia contra o carnaval. Eu só vou citar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. No carnaval, existe o quê? Centenas de ambulâncias disponíveis para atender os foliões. Centenas de ambulâncias disponíveis para atender os foliões. Atender as brigas que acontecem lá. Atender as bebedeiras que acontecem lá. Para isso, o país tem ambulância. Agora, para levar o chefe de família, levar o trabalhador, para atender o trabalhador, por que falta ambulância? É incrível o que nós estamos vivendo na administração dessa nação. Andando na contramão. Servindo de chacota para outros países. Por conta da ingerência que nós estamos sofrendo. Falta segurança. Falta saúde pública. Falta educação. É por isso que o PSC é a favor da PEC, que faz com que o ensino seja integral no país. A PEC que está agora no Senado. O PSC é favorável para que o ensino no nosso país seja integral. Nós sabemos que essa geração que está vindo agora é a geração que vai governar o país lá no futuro. E não é só politicamente falando, não. Porque se nós formarmos hoje crianças, desde criança, homens e mulheres de caráter, comprometido com o bem, comprometido com aquilo que é o ideal do Partido Social Cristão, que é o quê? Porque a nação tem uma chance grande de arrumar o seu curso. Porque a nação está sem bússola. A nação está sem direção. Por conta do quê? Por conta da ganância. Por conta da corrupção. Por conta de o homem, o ser humano, querer se enricar. Querer tomar conta, parece que de todo o dinheiro do mundo. É incrível, gente, que nós estamos vivendo. É por isso que eu quero deixar essa mensagem aqui. O PSC está empenhado em consolidar a família, quer seja em Jacareí, quer seja no Estado, quer seja na nação. E como eu tenho dito aqui, nós não vamos desistir, porque nós estamos de olho.